Tem churrascaria que é mais barato, tem churrascaria que é mais caro, né? E mais aonde? São Bernardo do Campo, né? Bernardo também, lá é excelente, eu conheço lá em São Bernardo. E? Campinas. Todos o atendimento é excelente. O mesmo padrão de qualidade, atendimento, todos iguais. Gente, venha conferir, venha comprovar o sabor que é esse churrasco aqui da Pequeno de Ouro. É de d'água na boca. Agora, venha pessoalmente. Normélio, obrigado. Obrigado a vocês e que aguardam todos aí. Aguardando todo mundo aqui, na Pequeno de Ouro. A gravadora Nani CDs está se tornando uma das maiores potências do Brasil no ramo do forró, a rocha e popular. Os melhores lançamentos de CDs e DVDs estão aqui. E ainda conta com uma rede de lojas e distribuição de CDs e DVDs para todo o Brasil. Vendas no Varejo e Atacado. Atendimento personalizado de primeira qualidade e credibilidade total nos seus produtos. Gravadora e distribuidora Nani CDs. Matriz, Traça da República, 166 Centro. São Paulo, Filiais, Viaduto Santa Efigênia, 263 e Rua Direita, 36, no Centro de São Paulo. Telefone, 3255-6628. Site, www.nanicd.com.br. Gravadora Nani CDs. A gravadora do momento. Programa Francis Lopes na TV. Vamos deixar o seu forno. Ei, ei. Bote a morena pra dançar. Ei, ei. Bote a morena. É isso aí, galera. Bote a morena, bote a loira. Bote, afasta as cadeiras aí, bicho. E vai, que o bicho vai pegar. Porque quem tá aqui é Big Dan. É Big Dan. É o pacadão do forró. É o pacadão do forró. Daqui a pouquinho vamos falar do seu clipe, né? Do novo clipe aí. O primeiro, né? Primeiro clipe. E depois vamos tocar o clipe aqui pra galera e falar dos shows, né? Falar dos shows. É isso. É, da Nani CDs. O cara lançou pela Nani CDs. A Nani não é fraca não, viu? Tá em todas, né? Mas, gente, olha. Obrigado pela galera. Pelos telefonemas, né? Que vocês deram. Pelos e-mails. Ó, você que perdeu aí os programas passados, você que perdeu os programas passados, você pode estar assistindo através do site francislopesnatv.com.br, tá bom? francislopesnatv.com.br. Tem todos os programas passados. Eu quero agradecer mais uma vez ao público nordestino, a galera nordestina que tá sempre comparecendo aos nossos shows, a galera de São Paulo, o público forrozeiro aqui de São Paulo, que tá aderindo ao nosso movimento. Gente, eu preciso do apoio dessa galera. Tem programas de samba no Rio de Janeiro, tem programas de funk, tem programas sertanejo. Por que que não pode ter um programa de forró também? Não é isso? Então, pra que isso aconteça, eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso do apoio de vocês. Eu já falei, vou falar de novo. Dia 11, agora de abril, uma segunda-feira, nove e meia da noite, a gente vai estar lá na churrascaria Picanha de Ouro. O endereço tá passando aí, o telefone. Você pode ligar lá e reservar o seu ingresso, reservar a sua mesa pra ir bater um papo com os amigos. É um dia de fazer uma confraternização. Vai ter humorista João Cláudio. O cara é fera. Vocês precisam ver o que o Chicanizio fala desse cara, o pessoal do Pânico. Depois, no próximo programa, a gente vai estar até passando alguns depoimentos sobre esse rapaz, que é um dos maiores humoristas do Brasil. Você não vai se arrepender e marcar presença. Ligue aí no 4226-4018 e reserve o seu ingresso. Galera que curte forró aí, eu tô aguardando a sua ligação, tá bom? E agora eu queria falar pra você mais uma vez do nosso estúdio. Estúdio de gravação que a gente tem aqui, no nosso prédio aqui. Se você quiser letras, se você quiser músicas de minhas... Algumas composições minhas, a gente pode estar passando pra você. Se você gostar, é claro. E se quiser, a gente pode até estar fazendo a participação também no seu CD, tá bom? Agora, agora você. É você que tá aqui, que vem comigo. Todo dia que você vem, que a gente vem pra cá. Todas as vezes que a gente vem gravar, você vem comigo. Então vamos anunciar aqui, ó. Os produtos da Nani CDs, né? É de Milson Batista, Robério dos Teclados. Tá aqui Latitude. Ó, CD do Latitude. Tá aqui o DVD, o primeiro do Latitude. Mas o Vênia me falou que tá saindo o novo agora, tá bom? Banda Domínio, tem aqui o meu novo DVD também, o volume 3, o meu novo CD. E aguarde aí que breve a gente vai estar lançando um novo CD. Agora, pra esse período agora das mães, gente, você pode dar um presente especial pra sua mãe. É, aqui o CD especial com 17 faixas. É, Francis Lopes, especial para as mamães. Aqui tá a foto da minha mãe, tá? Ela aqui recebendo uma flor, a pessoa que eu mais amo nessa terra. Tá bom? E se você ligar lá na Nani e der um presente, comprar o meu CD, você vai estar contribuindo aqui para com o nosso sucesso, o sucesso desse programa Francis Lopes na TV, tá? E eu vou chamar um pouquinho agora pra você o que vai acontecer nos próximos programas. Veja aí. O que é que tá apaixonado aí, hein? Quero ver. Você pode adorar, que joelho me esforçar. Eu vou abraçar, minha defesa. Eu adoro. Então faz um verso aí, um verso pra encerrar, um verso. Um verso pra encerrar. O jeito de namorar não é fazendo proposta. É morder na orelha, alisando perna e costa, porque de cabra fogoso é que a mulherada gosta. É isso aí. A gente vai passar essas matérias aí na medida do possível, né? Na medida que der, a gente vai passando o que der pra gente passar, tá bom? O programa é pequeno, é uma hora só, mas quem sabe futuramente a gente não tem mais de uma hora, né? E, gente, olha, como nós havíamos prometido no programa passado, né? A gente vai trazer o quadro que tá tão comentado aí no meio, o fofoqueiro do forró, Cláudio Lóberto. Rapaz, o homem tá ficando famoso, rapaz, no meio da fofoca aí. Cláudio, tudo bem, Cláudio? É muito legal, prazer estar aqui de novo, mas fofoqueiro deixa pra outras pessoas. Eu gosto de dar notícia, meu negócio é falar sobre... Mas me diz uma coisa, nós falamos aí na semana passada que hoje iríamos falar alguma coisa dos teclados, né? Nós recebemos e-mail aqui de pessoas, né? Eu até falei no programa passado, né? Que quem quisesse saber do seu ídolo, por onde anda algum determinado cantor, era só ligar ou então mandar um e-mail, né? E a gente ficou... A gente recebeu um e-mail de pessoas perguntando aqui pelo Laírton dos Teclados. Laírton dos Teclados. Laírton dos Teclados. Quem mais aqui? Cleilton dos Teclados, que foi um cara que veio logo depois do... Depois do Frank. Depois do Frank. Depois do Frank. Eu cheguei aqui em 98, ele tava fazendo sucesso muito grande. E também o meu amigo Toninho Rossi. Eu falei no programa passado aqui que eu sei, né? Do Toninho Rossi. Mas tem gente que não sabe, né? O Toninho é meu amigo particular, né? E eu sei o que realmente ele tá fazendo. Mas a galera que curtiu muito ele aqui há 5, 6 anos atrás, 10 anos, não sabe o que é que ele tá fazendo. Quem é do meio sabe, mas os fãs às vezes não sabem. Como é que tá o Laírton? Você conseguiu descobrir alguma coisa? Bom, o Laírton, o homem do alto do Pindaré lá no Maranhão, ele... Do Moranguinho, pra quem não lembra. O Moranguinho do Nordeste, o homem que vendeu mais de um milhão de cópias com a música do Moranguinho do Nordeste. Eu até regravei essa música, né? Foi uma das músicas mais regravadas até hoje no Brasil, né? Bom, o Laírton, realmente, eu tentei. Procurei os canais, telefone, e-mails, o site dele. Telefone do ICD, sempre em contato. O ICD, o site dele tá fora do ar. Tentei o Orkut e tal. Infelizmente, não fui bem produtivo nessa área, mas a gente ainda vai descobrir como ele tá. Isso eu queria até pedir pra galera, né? Que faz parte aí da produção do Laírton, né? Que entra em contato com a gente, porque às vezes o cantor não faz show no estado, né? Isso. Mas tá arrebentando em outras regiões. A gente que é cantor, a gente sabe disso, né? Exatamente. O Cleilton, você sabe do Cleilton. O Cleilton fez muito sucesso aqui também. Fez sucesso, o cara é muito bom. O Cleilton, ele tá lá na região de Barreiras, na Bahia, né? Tá fazendo... Tá tocando ainda, tá tocando. Tá nativa lá, tá bem legal, né? Tá legal a região. A Bahia é muito grande, o Brasil é grande, então... A Bahia é um país, né? A gente passa o dia todinho de ônibus pra atravessar a Bahia. Então o Cleilton tá bem lá. Vou dizer que tá com um CD novo lá, muito bacana. Legal. E o Toninho Rossi? O que que tá fazendo? O Toninho Rossi. Bom, o Toninho Rossi, com o estúdio, que é o Somvip, e hoje ele tá dedicado mais a produções, né? Produtor. É, produtor musical, né? Produtor, a captação de áudio, de DVDs, então ele tá mais voltado pra filar. Inclusive, ele faz até algumas parcerias aí nos DVDs com Pernambuco aqui. Exatamente. Muita gente boa já gravou lá, né? Já gravou Nelson Nascimento, gravou lá. Inclusive, eu gravei o meu CD volume 12 com ele, né? É. Porque ele já tava fazendo sucesso no ramo de produtor. Muita galera tá gravando lá, então ele tá mais dedicado à produção. E também ele é um bom compositor, né? É bom, é bom. É bom compositor. Cantor também, canta muito bem. Exatamente. Um abraço especial pro meu amigo Toninho Rossi, né? Um cara que... Gente muito fina, meu. Foi quem primeiro me tocou aqui em São Paulo, foi ele. Era radialista ele, né? Isso, eu não tinha nem nascido ainda em 92. É verdade. Agora, saltando de teclado pra banda. Você disse que é uma novidade do meu amigo César Dantes, que é meu vizinho aqui.